Fala rapaziada, mais um vídeo do canal Fla. E aí? E hoje, aquele vídeo um pouquinho triste, né Fla? Um pouquinho triste. Perdemos um membro do canal. Verdade. Que é o Enzo, que está lá em Portugal e aliás está muito bem. Muito bem. Jogando bem, titular, começa o campeonato português agora, no sábado dia 21. E filhote, estamos aqui representando você, um beijo, muita sorte aí. Vamos juntos, Enzão. Gente, obrigado pelas mensagens do Enzo. Enzão, sabe que nas suas férias você vem pra cá gravar conosco todos os dias. Com certeza. Fla, e hoje? Hoje especial, hein? Hoje especial, hein, velho? Hum, rapaz. Hoje saindo um pouquinho do natural do que a gente faz e quem é? Hoje é o mundo atual, né? Quem não ouviu falar no Free Fire, os top, os feras, os caras. Os caras chegaram aí cheios de chuteira, na passada aqui e tal. Rapaziada, vou apresentar pra vocês o pessoal da Loud, que são fenômenos. Gusta? Chega pra cá, chega pra cá, Gusta. Certamente o da Loud, vai fazer um baldezinho aí, né Fla? Léozinho. Vamos embora. Chega, Léo. Salve, prazer. Bom demais ter vocês aqui. E também, claro, não podia faltar o Braddock. Chega chegando, meu irmão. Rapaziada, aproveitando que vocês estão aqui, nós pensamos num desafio. Tá aqui, ó. Os arcos, a gente gosta muito desse desafio, nosso público também. E o Fly é goleiro. E vocês estão em três. O Fly é o goleiro do nosso canal. Só que hoje ele vai me ajudar chutando dali. Então, jogador, jogador, só eu. Goleiro. Mas a gente tem o ocarina dele de que ele, sabe? A chuteira, né? A chuteira, né? A chuteira. Aqui é o seguinte. São três chutes ali, três ali, um ali e um ali. Só qual que é a diferença? Vocês estão em três. Nós estamos em dois. Então, é o nosso canal contra vocês. Vamos começar e durante nós vamos trocando uma ideia. Certo? Só pergunta, só pergunta. Quantas você quiser. Finalzinho, finalzinho. Tem que ter uma prenda. Nossa, não fala isso. Feito o seguinte. Quem perder, vai ficar. Se for eu e ele perder, nós vamos ficar os dois aqui. Ai! E tomar bolada, né? Cada um dá um chute. Não, é isso. Se vocês perderem, fica os três ali. E eu deixo vocês começarem. Bora. Isso aqui é? Valendo. Ai! Foi quase, foi quase. Segundo, foi quase, foi quase. Boa! Boa! Um a zero pra eles, Flá. Vambora, vambora. Agora é nóis, hein? Segura aí, então. Pronto, um a um. Que isso? Com toda a facilidade do mundo. Um a um. Seguinte, um a um. De dois, um fez. Agora é a segunda etapa. Acerta, por favor. Acerta, por favor. Acerta, por favor. Nada! Não é força, é jeito. Que isso? Quase, quase. Quase. A boca dele foi pra cá. Olha. Não é força. Não é força. Olha. Vai, pegou a batida, hein? Pegou a batida, hein? Vai errar. Vai errar. Errou. Não dá pra errar. Ai. Boa, moleque. Dois a dois. Vambora. Não, a gente não percou já era. Boa! Boa! Caramba! Aqui arriba! Como é que isso é, né? Falcão, acabou, Falcão? Eu? Falcão! Acabou, família! Acabou! Acabou, né? Acabou, acabou, acabou? Boa! 3x3. Eles vêm pra cá agora. Não, já começa fazendo um aí, Gusto. Não errou nenhum ainda. Ô, Gusto, faz um aí. Errou. Que lado não é bom dele. Valeu, valeu. Leleu, não erra, rapaz. Errou. É o Leleu. Eu falei que meu lado é aquele. Eu falei que meu lado é aquele. É o lado, é o lado, é o lado, é o lado, pai. Vou deixar nas suas costas de novo. Errou, pô. Tá lindo, pai. Errou. Tem desculpinha. Errou! Errou! Se abrir dois, quebrou, hein, Flá? Vamos, vamos, Douglas. Vamos, Douglas. Ai! Ô, 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 ô. Eu acho que tava muito pra lá, hein? Eu acho que tá muito pra lá, hein? Eu acho que tá muito pra lá. Bateu e voltou. Bateu e voltou. Bateu e voltou. Tô secando também. Aí, ó. Vai, Leleu. Vai, Leleu. Quero ver. Pera aí. Leuzinho, hora de errar agora pra gente empatar. Bora, Leleu. Não. O cara do de Avatar agora. Errou, pai. Errou, pai. Ô, vambora, vambora. Pai! A zica funcionou, hein? Os moleques são zentados mesmo, mano. Errou não, Falcão. Errou. Errou não, Falcão. 5, pai. Vamos, Douglas. 5, pai. Que isso que é? Tá ao lado. Vai, Léo. Vai, Léo. Vai, Léo. Ai. Não tá querendo. Vai, empata logo, Falcão. Nós estamos dando mole demais. Não, não. Nós estamos dando muito mole, Falcão. Vai, faz 4x4 logo. Vai. Aqui é aberto, né? Errou, 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 errou. E agora? Errou, errou. Errou, errou. Errou. Pronto, tudo certo. Tamo aí, tamo aí. Estamos dando muito mole, velho. Cheguei, cheguei. Não, vou vai então, Falcão. Abençoou. Tá brincando aí? Acabou. Beijinho no Léo? Que isso, pai. Um beijinho abençoado. Aí acabou. Sem virar cara ainda, pai. É agora, pai. Aí, ó. Beijinho, beijinho. Acabou, pai. Pode jogar igual o Ronaldinho virando a rosto. Acabou. Meu Deus. Léo, é tu, pai. Acertou já. Pode ir, Léo. Deixa eu ver. Léo? Lá, lá. Por favor. Errou, pai. Empata logo, Flay. Empata logo. Isso! 4x4. Vocês começam agora. É isso. Vai. Boa, moleque. É a tua, pai. É a tua, pai. Vem. Boa! Paulada. Que isso, dog? Sem roubar. Vai, pai. Pronto. 5x5. Acabou a brincadeira. Vocês que começam agora lá. Não, vamos torcer pelo nosso parceiro aí. Vai fazer! Ai! Que isso, foi não? Acho que foi, hein? Foi aonde? Você tá doido? É o Léo, pô! É o Léo, pô! Errou, errou. Acertou, acertou, fez a passada. Não, não, não. Na trave. Olha lá, ó! Piss! 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 Seguinte, chegamos lá em cima, é um e um. Um e um! Certo? Mas antes, eu e todo mundo quer... Pô, queremos tirar as dúvidas, né, Fila? Agora? Como que é o dia? Quantas horas por dia? Se é todo dia? Se tem um dia de folga? Se vocês têm preparo físico? Se é só a mente? Como é que é o trabalho de vocês, gente? Ah, isso aí você não pode falar, né? Que você não joga? Tá ligado? Não, não! Tipo assim, eu faço música, saca? Eu entrei na Loud como o primeiro músico. Sim. Da Loud mesmo em si, tipo, tem um suporte da hora aí. Tipo, vamos na academia às vezes, papo. É. E um gulinha gordinha, tá ligado? Mas como? Esses aqui são os caras que jogam. Esse aqui é do Fortnite e esse aqui é do Free. Sim. Do Free Fire e papo. Do Fortnite também. Mano, eu acho que tipo... Eu treino todo dia. Mesmo tipo, como eu moro na Loud, né, agora, às vezes eu vou pra casa dos meus pais, né? Pra passar um final de semana com eles. A casa dos seus pais é onde? Em Guarulhos. É uma linha. Ah, e a casa da Loud é onde? Em Cotia. Em Cotia, tá. Só atravessando São Paulo. É. Só atravessando São Paulo, tá? A pena. Aí tipo, eu não tenho PC lá em casa, então eu tenho o trabalho de levar a pá e volto pra casa. Mas tipo, mesmo eu tô lá com meus pais, chega de noite e já fico lá até de madrugada. Sim. Aí quando eu tô na Loud, acordo tipo, umas 10, 11 horas e vou até meia-noite. Caraca. Aí eu faço live, treino, jogo campeonato e tipo, gravo vídeo também. 13 horas por dia. Gravo... Vídeo normal assim. Tudo dentro desse horário. Não, não. É. Ele tá avançando, fazendo já um... É atleta também. Já tá, olha aqui ó. Já tá, olha aqui ó. Tá mais inteiral aí. Mais inteiral. Você tira seu tempinho pra fazer o treino. Tira meu tempinho pra fazer o treino, academia ali. Depois que eu chego em casa, se tem alguma gravação eu gravo. Aí a parte do período da tarde tem treino de Free Fire com o time e tal. Às vezes tem alguma atividade com psicólogo, tem fisioterapeuta na semana também. Tem. Tem várias paradas que contam nos campeonatos assim, que a gente joga campeonato pra caramba na semana. A gente tá sempre bem. Campeonato na terça, na sexta. Aí final de semana também tá tendo um campeonato, agora a gente tá jogando. E daí tem todo esse preparamento antes dos jogos, pra tá indo bem. E vocês três são de São Paulo? Mano, eu não, eu não. Agora eu tô em São Paulo, mas eu morava na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, Novo Iguaçu. É o Novo Iguaçu, saca? Mano, tipo, eu contar agora como é que tá sendo tudo vai ser meio difícil que eu acabo me bolando. Só que tem tipo um documentário do meu anúncio, tem também quando eu anunciava eles. Tem tipo, os caras programam um vídeo e tal, tá ligado? Pra cada jogador que vai entrar e tal. E tem meu documentário contando como é que era a minha história lá em Novo Iguaçu. Já tem? Tem, tem. Então gente, ó, já põe o link aqui pra galera acompanhar, que os moleques merecem. Aproveitando, eles não tão precisando muito de seguidora, mas também tem a rede social aqui da Laude. No final ali nós vamos pôr individual de cada um e também o canal no YouTube deles, que em algum momento vocês coloquem aqui também na descrição. Aqui embaixo. Caixa lá. Mas tu vai estragar a GoPro, ó. Olha lá. Ai, Fala. Errou? Errei, vai você. Não pode. É o que eu deixei pra você. Não pode errar. Ajeitou ali. Errou, Fala. Entrou? Entrou? A porra. Entrou? Entrou não. Cuidado. Quero ver, hein. Eu não vou acertar, mano. Você vai, você vai. Não, mas o Léo falou que lá é mais fácil. O Léo vai acertar. Não, eu falei que ali é mais fácil. Não, ele ainda detesta ainda, não é? Vamos ver. O outro tá de canhota, hein? Não, não, não. Ai. Eu confio, eu confio, eu confio. Vai. Na gaveta. Quase. Eu sou perto, eu sou perto. Aqui, o Léo. Agora, Léo. Agora que eu tava preocupado. O Léo falou que lá era fácil. Não, ali não é. Não, ali não é, não. Não, ali não, não. Que isso, né? Você não vai dar de letra. Porque você não vai dar de letra, não. Você vai acertar aqui, tá? Vamos fazer. Se quiser dar de letra, você sabe que de letra não é. Então vai, então faz. Se você chutar de letra, eu tento de letra, hein, pai. Ixi, olha lá. Eu ia de letra. Não faz isso, não, meu Deus do céu. De letra é muito humilha. Ai, nem subiu. Ai, complicou. Acertou ali, ó. Errou. Eles têm três pra acertar. Ganharam. Ai, fez o mais difícil. Calma. Não. Vai pra Doc. Eu confio, Doc. Calma. É onde você falou que era fácil. É ali que você falou que era difícil e acertou, pai. Tô contigo. Ah, joguei. Foi linda, foi linda, foi linda. Ai, não, tá subindo. Graças a Deus. Ainda bem. Deus é bom, hein, família. Nossa, meteu o Cristiano Ronaldo aqui. Deus é bom, filho. É agora, é agora. É agora, é. É agora, é. Já sabe. Ah, é? Tô pela lá, ó. Tô pela lá, ó. Ai, Deus do céu. Doc, é o meu. Ai, ai, ai. É agora, Doc. Ai, travessão. Caraca. Pô, acho que mereci um pontinho. Acho que também. Ó, rapazinho, agora vai nem estar de letra. Ai, man. Deus é bom. Deus é bom. Eu acho que você pensou demais, hein. Pensou, pensou muito. Ah, meu Deus, que golaço, mano. Então. Seguinte. Então. Vocês tem três chances pra ganhar de novo. Acabou, então. Só que assim, nós não vamos ficar dando chance até amanhã também. Olha, acabei, é uma rasteira. Não vai. Uma rasteira. Se vocês acertarem, tem nós ainda. Ai. Calma, calma. Vai lá, é o seu nome agora, crio. Pega essa aí, pega essa aí. Sobrou pro Léozinho de novo. Vambora papai, vambora, vambora. Mano! Eu vou estilo Enzo aí. Vai não, vai não. Não deu chance, não deu chance. Que isso, mano. Tudo na sua mão, pai. Que isso, pai? Horrível, doloroso. Que isso aí. Tamo no jogo. Errou. Leozinho tá no seu pé, Leozinho. Ah, não. Ou empata. Ou empata ou acabou. Léo tá curtindo aí, meu filho. É muita pressão. Vamos, vamos. Eu confio, eu confio. Foi boa, foi boa. Jogou, jogou, jogou. Não ia perder pelo menos. Não ia perder pelo menos. É, não ia perder pelo menos. Rapaziada, seguinte. Ó. Brigado. Ah, não, Caciguinho. 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 Gente, deixa o like. Vou te matar, moleque. Caciguinho. Vai lá. Vai lá. Vai. De costa, não vale desviar. Vai lá. Ai. Não. Ai. Ah. Na porra. Errei. Bom, rapaziada. Importante que vocês curtiram. Prometem voltar rapidamente. Tem como não gostar. E eu vou gravar lá com vocês também. Isso lá. Com certeza. Agora? Bora lá. Obrigado. Muito bom ganhar de vocês. Ah. Vamos ver. Vamos ver na segunda vez. Vamos ver no próximo. Vai ter revés. Vamos ver no próximo. Tá na frio. Tá na frio. Não acreditaram no goleiro. Acreditaram no goleiro. Se fosse pra mim, tinha perdido. Mais um vídeo. Fui.